Vamos saber aqui alguns dos hábitos dos pacientes brasileiros. Estamos com o doutor Dirceu Raposo, ele que é presidente do Conselho Científico do ICTQ, que é o Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação na área de Saúde. Ele tem dados importantes aqui, pesquisados pelo Instituto. Doutor Dirceu, muito boa noite. Oi, Tânia, boa noite. É você, os ouvintes da CBN. Eu estava olhando aqui o material que vocês enviaram para nós. Mas, puxa vida, hein, os brasileiros realmente têm alguma dificuldade em fazer um bom uso dos medicamentos, né? É, isso não é exclusivo, né, só do brasileiro. Isso, de uma certa maneira, o medicamento é usado de forma bastante disseminada e desorganizada em uma parte do mundo, né? Particularmente a América Latina e a América do Norte também. Os Estados Unidos são o maior mercado consumidor de medicamentos e nos Estados Unidos muita gente tem danos graves pelo uso inadequado, abusivo. Enfim, a Europa é um pouquinho mais, o controle é um pouco melhor. É, né? Bom, a automedicação aqui, e também, pelo jeito, não só aqui, mas de forma geral, é uma prática comum? É uma prática, infelizmente, é uma prática comum. A própria Organização Mundial de Saúde, ela não fala em automedicação, ela fala em autocuidado, né? Pesquisadores divergem com relação, muitas vezes, ao alcance do autocuidado que se dá à interpretação da Organização Mundial de Saúde. Mas, autocuidado seria o seguinte, o paciente conhece, se conhece até um determinado ponto e ele consegue, com certa segurança, avaliar o uso de um determinado produto, em algum caso específico, até ele ter o seu autoconhecimento. Por exemplo, se você está com uma dorzinha de cabeça, você já sabe que se você tomar um analgésico, vai dar certo. Pois é. Isso a Organização Mundial de Saúde, claro que com parâmetros bastante rígidos e definidos, entende como autocuidado. Agora, de uma forma geral, a sociedade, esse autocuidado passa a ser abusivo, quer dizer, ele deixa de ser o autocuidado para ser o uso abusivo, inclusive com aumento do risco, não só por associação de drogas que não devem ser associadas, que ou potencializam os efeitos umas nas outras, ou o uso da dose é maior do que o recomendado, levando a um limite de concentração adequada, podendo fazer com que o paciente desenvolva danos por conta da concentração, né? Quer dizer, todos esses fatores são agravantes e que acabam, porque a ideia do autocuidado é fazer com que o sistema de saúde seja menos demandado. Isso acaba, muitas vezes, ocorrendo de forma inversa. Aumenta a demanda com casos mais graves, né? Sim. E também a automedicação provoca também os seus efeitos que levam as pessoas a procurarem o médico? Também, muitas vezes, muitas vezes, não mais o médico no consultório, né? Mas o médico no pronto-socorro, que é muito mais grave, né? Agora, as pessoas, elas tomam remédio na dose que elas acham que é conveniente. Pois é. É assim, olha, o medicamento, o medicamento tem um simbolismo que é, que transcende o entendimento do cidadão, que não é, não é, não que não seja preparado, mas que não tem a cultura, não tem o estudo, né? Não é o médico, não é o profissional de saúde. Então, o medicamento, no imaginário do cidadão, que não é o técnico da área, o medicamento é feito pra quê? Ele é feito pra curar, né? Se ele é feito pra curar, eu posso tomar com segurança, porque ele é feito pra curar, não vai fazer mal, né? Esse é o simbolismo, é o que o imaginário do cidadão apreende do medicamento. Depois, a gente tem uma cultura, né? E, infelizmente, quando eu, inclusive, passei pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente tentou regular com muita força a questão da propaganda de medicamentos, né? Mas a gente tem uma lei no Brasil que permite a propaganda de medicamentos, não aqueles que precisam de receita, mas aqueles que são de venda livre. E essa cultura da propaganda também induz, acaba, se a gente reparar a propaganda de medicamento, a que é permitida, né? Não diz nada sobre o medicamento e não informa sobre os riscos, não informa simplesmente alguma coisa pra colar. A gente sai de manhã, ouve o rádio, ouve na televisão, uma propaganda de medicamento e fica com aquela musiquinha na cabeça, né? E achando que... Na verdade, a propaganda é feita pra isso, né? O que, no caso de medicamento, não me parece ser mais adequado. Mas, infelizmente, nós temos, inclusive, uma lei de 1996 que permite a propaganda. E essa lei, ou ela é reformada, né? Ou, então, nós vamos continuar ainda lutando contra abusos que são, muitas vezes, provocados pela propaganda massiva, pela sensação de segurança que as pessoas têm com o uso de produtos de medicamento. Pois é, porque medicamento não é que ele tem o seu potencial de malefício, não é inofensivo, né? Claro. Não precisa considerar isso. Nenhum. Tem aquela velha... Aquele velho chabão que a gente fala, parece chato e tal, mas é verdade, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. E é isso mesmo. Isso é a pura verdade. Agora, olha só, aqui nos estudos, nas pesquisas, 46% das pessoas que vocês pesquisaram tomam o medicamento a qualquer hora, em intervalos maiores ou menores dos que foram prescritos pelos médicos. Né? É autonomia total. É, porque, e assim, é justamente porque, enfim, olha, o contexto, Tânia, é complicadíssimo, né? O contexto da saúde. Saúde é um campo relativamente hermético para a população, né? É um negócio muito especializado. Medicamento tem essa questão que eu falei do simbolismo, né? De que ele é feito para fazer bem. Tem a pressão da mídia com relação à propaganda. Tem a dificuldade de acesso que as pessoas têm no mundo todo. E aqui no Brasil a gente vive todo dia. Eu estava ouvindo agora a entrevista, né? Do ministro. O acesso ao serviço de saúde é muito complicado. O paciente, às vezes, espera horas, dias para um atendimento. Então, ele procura resolver o problema da maneira que ele julga mais adequado. Se você tem aí pesquisas nossas também, de que os pacientes sequer agora, muitos deles, estão deixando de ir ao profissional de saúde, né? Eles vão no Google, vão lá na internet para ver os sintomas e tal. E mais uma ação de automedicação que pode agravar riscos e, enfim, complicar mais o problema que a gente enfrenta. É o doutor Google, né? Você vai lá e procura, já fecha o seu diagnóstico e você mesmo já compra o remédio e toma. Exatamente. Mas é isso que o senhor falou, é reflexo da falta de acesso. Porque até você conseguir marcar a consulta, você é que resolveu o problema, né? Pois é. E muitas vezes as pessoas dizem que esse é o problema do SUS. Esse é o problema que a gente enfrenta em sistemas de saúde, não só públicos, mas também nos privados. A gente tenta marcar, às vezes, um... Ah, tem um convênio, o meu convênio é muito bom. Vai lá tentar marcar uma consulta. São dois, três meses, muitas vezes. Pois é. É muito complicado isso. É. Tem aqui também que as pessoas, 44% carregam remédios na bolsa ou na carteira. Não pode, doutor? Essa é uma outra coisa, né? Assim, medicamento, ele... A gente diz... Eu sou farmacêutico, né? Então, nós aqui no nosso vocabulário cotidiano, a gente diz que medicamento tem vida. Medicamento... Por isso que ele tem prazo de vencimento, né? De validade. Porque ele tem... É óbvio que os prazos de validade variam de produto para produto. Mas o prazo de validade, ele deve ser observado em condições de armazenagem adequadas, né? Se você pegar um medicamento que tem lá 3, 4, 5 anos de prazo de validade e deixar ele naquele armarinho do banheiro, né? Um orifício para entrar a umidade na embalagem, ele não vai durar esse tempo. Se você levar na bolsa, deixar a bolsa dentro do carro, tomando sol, aquele produto degrada, né? É claro. Então, esse é um hábito também ruim, né? As pessoas carregarem o medicamento para qualquer lugar, não armazenarem ou não transportarem. Isso não é um ou dois dias, mas é a questão reiterada, né? Eu mesmo tenho conhecidos ou conhecidas que ela abre a bolsa e você vê lá que aquele produto está lá uns dois anos, mais ou menos. É, tem gente que tem uma farmácia na bolsa, tem uma necessaire só com remédio. Ah, eu estou com isso. Ah, eu tenho aqui o negócio para você. Exatamente. Exatamente. Enfim, esse é um costume também que não é recomendável, né? O medicamento tem que estar guardado num lugar adequado, em casa. Enfim, na verdade, medicamento não devia ser guardado, né? A gente devia fazer uso do medicamento, usou, fez o tratamento, não devia sobrar nada. E as pessoas, quando precisassem, deveriam buscar o estabelecimento farmacêutico ou tratamento para aquele problema. Fim do problema, o tratamento estaria fim do também. Nós temos uma dificuldade, que é outra dificuldade, né? Que as embalagens, óbvio, elas são feitas de forma industrial, padronizadas, e muitas vezes os medicamentos sobram. E ao sobrar, a gente tem aquela vizinho-terapia, né? Irmão-terapia, sogra-terapia. Sim. E alguém indica, né? Fala, olha, eu tive esse mesmo problema, é muito parecido. Eu tenho aqui em casa isso que sobrou do meu outro tratamento. E vai lá. É bem isso mesmo, doutor. Então, eu sempre digo, e acho que fica assim como mensagem, né, para o nosso ouvinte, o seguinte, olha, primeiro, quando a gente vai buscar um serviço de saúde no hospital, a gente espera ser atendido por quem? Pelo médico, né? Quando nós buscamos um serviço de saúde no gabinete odontológico, estamos com dor de dente, esperamos e queremos ser atendidos, temos direito de ser atendidos por dentistas. Quando na farmácia, busque, e essa é uma outra coisa que não é, ainda está crescendo bastante, mas ainda não está no consciente, não está no cotidiano do cidadão. Quando você vai na farmácia, procura o profissional que foi formado para lhe atender. Procura o farmacêutico, fala com ele. Ele, a gente sempre diz que na farmácia, o farmacêutico é o melhor remédio. Porque ele é aquele profissional que pode te orientar com relação ao uso correto, aos cuidados, inclusive pode te orientar com relação aos problemas eventuais, que são os mais corriqueiros, reações adversas que eventualmente o paciente pode apresentar e ele pode tranquilizá-lo. Olha, se você tiver esse tipo de sintoma depois de tomar o medicamento, é comum, pode continuar tomando. Se tiver, não continue tomando. Volta aqui, vamos falar com o seu médico. A gente precisa cada vez mais disponibilizar esse serviço para a população. A gente vê nos países desenvolvidos, isso é absolutamente corriqueiro. O farmacêutico é um profissional de saúde muito atuante. Aqui no Brasil tem melhorado muito esse tipo de atuação do profissional, mas ainda a gente precisa, temos muito a caminhar. Bom, doutor, disse o Raposo. Sobre a automedicação, a nossa ouvinte, Maria Tereza, diz o seguinte. Olha, quais serão os remédios mais utilizados na automedicação? Aí ela fala aqui, vou chutar, eu acho que são os remédios para a dor de cabeça e os anti-inflamatórios. Aí ela pergunta, acertei? E ela acertou. É, né? Acertou. Agora, tudo bem, dor de cabeça a gente tem problemas e tal. Agora, anti-inflamatório é perigosíssimo, não é, doutor? As pessoas subestimam, não é? De novo, né? Quer dizer, qualquer medicamento pode causar dano. Então, não tem de maior ou menor risco. Tem, efetivamente, o bem ou o mal usado. Agora, a maioria dos anti-inflamatórios, tem uma classe de anti-inflamatórios que são de venda livre, mas a maioria dos anti-inflamatórios são sob prescrição. Portanto, não tem que estar à disposição da população sem a atenção do médico prescritor. Então, pois é. E o anti-inflamatório, ele tem efeitos colaterais graves, especificamente? Normalmente, os anti-inflamatórios, os medicamentos, eles têm duas vias de eliminação e de metabolismo. Uma via de eliminação que é a via renal, é o rim, né, a urina, depura pela urina. A outra é o que a gente chama de mecanismo de, os medicamentos são usados por boca, por via oral, os mecanismos de passagem hepática, quer dizer, ele vai passar pelo fígado, né? Então, se o paciente tiver algum problema hepático, tiver, esse é o órgão, é o órgão que primeiramente vai ser, vai responder e pode responder de forma inadequada, quer dizer, pode ter um problema, o paciente pode começar a ficar amarelo, a urina fica mais amarela, a gente diz que ele fica, aí ele vai ter um problema no fígado e vai desenvolver o que a gente chama de icterícia, né? Ele vai ficar amarelinho. Muitas vezes, existe um resultado desse, do tipo de inadequado do uso desse produto, que é o que a gente chama de hepatite medicamentosa, né? É o sintoma de uma hepatite, o sinal de uma hepatite, e ela é efetivamente um sofrimento hepático por conta da agressão que o medicamento provoca naquele órgão. Muito bem. Bom, aqui eu tô vendo também que entre os temas das pesquisas, dos levantamentos que vocês fazem aí no ICTQ, né? No Instituto de Pesquisa de Pós-Graduação, ICTQ. Tem a questão dos estimulantes sexuais, que os homens tomam assim também discriminadamente? Não pode, doutor? Tem que tomar um risco de dados? Que é outro problema, não. Primeiro, são medicamentos que ainda têm controle de prescrição. Quer dizer, aqueles medicamentos que tem na caixa, tem uma faixa vermelha, né? A taxa é vermelha. Então não é pra tomar assim, ah, vou sair com a moça, vou tomar o negócio. Não. É, legalmente não, né? Porém, cada vez mais a gente vê, aliás, isso já vem de anos, né? A gente vê o uso recreativo, como se diz, desse tipo de produto, né? Como qualquer medicamento causa, é um medicamento de risco, né? Quer dizer, o uso tem o seu risco e os riscos mais comuns são um infarto agudo. O de miocárdio, né? Muitos pacientes, você não pode associar esse tipo de medicamento com outros tipos de medicamento, principalmente pra pacientes que têm problemas cardíacos, né? Uma outra coisa que a gente tem notado muito é a dependência psíquica. O indivíduo começa a usar, depois ele acha que ele não consegue mais ter uma relação sem utilizar o produto. Então ele passa a ser dependente psicológico, psíquico do produto, né? Isso, em tese, ele não tem nenhuma disfunção, mas ele fica dependente. Então, na verdade, estimulante sexual só deveria ser tomado com prescrição médica, se a pessoa tem, de fato, problema de impotência. Isso. É pra isso que o medicamento foi desenvolvido e é pra isso que ele foi liberado. A Agência Nacional de Medicina Sanitária autorizou a comercialização sob prescrição médica. Por isso que a caixinha tem uma tarja vermelha. Agora, é difícil, hein? Porque os homens já vão pouco ao médico, ainda mais para relatar esse tipo de ocorrência. Né? Então, a prescrição médica aí é mais complicada. É, de novo, é verdade. Mas, de qualquer forma, quer dizer, é uma questão cultural, né? E a gente, ainda bem que as culturas, não sei, não saberia dizer se elas evoluem, mas elas mudam, né? Então, quem sabe a gente consiga, há 20 anos atrás, se falava, dizia isso pra uma pessoa, pra um homem, que ele deveria fazer um exame de toque, né? Pra ver hiperplasia de próstata, enfim, a saúde do homem, que a gente fala hoje todo dia, tem um mês e etc. Há 20 anos era, ninguém ousava falar isso, era mexer com a masculinidade do indivíduo. Hoje, pra uma grande parte da população, já é absolutamente corriqueiro, normal. É a prevenção. Se ele não fizer isso, ele pode perder alguns anos de vida. E isso a gente, é o que mais, é o mais valioso pra nós, né? É o que nós temos de mais valioso. Claro. Doutor Disseu, aqui pra pesquisa, vejo que o uso recreativo dos estimulantes sexuais é maior, o que já era esperado mesmo, né? Na população mais velha, a partir dos 56 anos de idade, né? Que é natural, que vai perdendo a potência e tal. Mas, ainda assim, precisa da recomendação médica? Sim, veja, nesse caso, quer dizer, o que que determina se um medicamento está sujeito ou não à prescrição? É a autorização da agência reguladora. Quando a agência reguladora diz esse produto, não quer dizer que esse produto daqui a 20 anos, ou 5 anos, ou 3 anos, não seja liberado pra comercialização. O que quer dizer que, hoje, esse medicamento só deveria ser dispensado e utilizado se o paciente tivesse o acompanhamento do seu médico, né? Porque os medicamentos, assim, quando os medicamentos são lançados no mercado, eles, durante 5 anos, pelo menos, eles ficam restritos à prescrição médica. Depois disso, as agências começam a fazer avaliações de risco, pra conhecer o perfil daquele produto e estabelecer a segurança dele. Aqueles medicamentos que a gente compra na farmácia aqui no Brasil, né? Que não precisam de receita médica, a gente chama de MIP, Medicamento Isento de Prescrição, ou OTC, na língua inglesa, né? Over the counter. Esses produtos, eles são isentos de receita, de prescrição médica, por quê? Porque o perfil de segurança deles é muito bem determinado. Então, a gente, se consegue, com uma segurança boa, né, estabelecer dentro dos parâmetros de uso normais, quer dizer, o paciente não usando com outras drogas, não usando em doses acima das recomendadas, etc., o paciente tem um perfil de segurança daquele produto. Esses que ainda têm taja, ou têm um risco, ou, enfim, precisam, ficarão sempre sob prescrição, ou poderão ser revistos após um tempo de uso, pra se estabelecer o perfil de segurança. O que quer dizer que um medicamento que hoje precisa de receita, pode ser que não precise daqui a 5, 10, 20 anos, não sei. Mas, de qualquer forma, hoje, esses medicamentos pra disfunção erétil são restritos à prescrição médica. Muito bom, que fique bem claro. E exclusivamente, e além disso, aliás, além das pessoas tomarem sem a receita médica, sem a prescrição médica, ainda misturam com outras coisas. Sim, como é uso recreativo. Especificamente, esses medicamentos, toma com álcool, né? Toma lá com o seu whisky, enfim. Pois é, potencializa, né? Enfim, muitas vezes é ampliar risco. É, potencializa o risco, exatamente. É, claro. Muito bem, doutor. Muito obrigada, viu? Pelos esclarecimentos, uma boa noite. A oportunidade e um grande abraço a você e a todos os ouvintes da CBN. Um abraço, doutor Dirceu Raposo, ele que é presidente do Conselho Científico do ICTQ, que é o Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação na área de Saúde, trazendo aqui alguns dados importantes nesse perfil dos pacientes brasileiros no consumo de medicamentos. É, nós somos bem responsáveis, hein? Então, vamos lá.